A fama do café do Cerrado tem base na qualidade do grão, produzida em 55 municípios do Triângulo Mineiro. São mais de 3.500 produtores que exportam café para 10 países. Alemanha, Estados Unidos, Itália e Japão são os que mais compram o café de Minas. As condições climáticas próprias da região, no período de pós-maturação, com uma seca intensa, a umidade ativa do ar muito baixa, temperaturas amenas, permite que o café aqui seque como uma uva passa, desidrata, sem que ocorram fermentações indesejáveis. Esse café realmente é de excepcional qualidade. De olho nessa riqueza do Cerrado Mineiro, um grupo de compradores americanos veio conhecer a qualidade do café e a capacidade de produção. A primeira parada foi em Araguari. Nesta cooperativa, eles degustaram o produto. O sabor impressionou este americano. Esteve disse que o café tem cheiro e gosto de chocolate e frutas e que a região tem característica única. A visita é patrocinada pelo SEBRAE. A programação em si é trazer esses torrefadores americanos, são 17, para conhecer a região do café do Cerrado. Conhecer o patrocínio Araguari, conhecer Monte Carmelo, conhecer Uberlândia e saber o que o café do Cerrado está diferenciando dos demais cafés do Brasil. O projeto Comprador foi idealizado com o objetivo de aproximar o torrador estrangeiro do produtor de café brasileiro. Quer dizer, quando você faz a aproximação deles dois, você pode fidelizar um gosto padrão de café. Quer dizer, aquele comprador investe numa marca com gosto e ele consegue comprar, nos anos posteriores, o mesmo café do mesmo produtor, desde que eles se conheçam.